O que é o Rio Tietê? É poluição visual, poluição sonora, poluição atmosférica. Para quem gosta de poluição, esse lugar aqui é um bom prato. Em volta do Rio, temos as marginais, a marginal Tietê. Muito carro, muito barulho, muita coisa acontecendo, pessoas indo, pessoas vindo. Mas, esse rio, o Rio Tietê, é um dos rios mais famosos do mundo. Infelizmente, a sua fama se deve à poluição, à sujeira. Dá só uma olhada nessas águas. Que coisa mais imunda, mais fedorenta, mais suja. E quer saber de uma coisa? Eu vou confessar aqui, pra você, que eu já bebi dessa água aí. A água do Rio Tietê. Mas só que tem o seguinte, tem uma coisa. Eu fiz isso lá na fonte, lá na Serra do Mar, é onde ele nasce. E a água é cristalina, é gostosa, é limpa, transparente. Dá até vontade de beber mais. É o Rio Tietê, mas na medida em que ele vai caminhando, vai crescendo, vai passando por cidades. Recebe lançamento de esgotos, dejetos que são lançados no seu leito. Tanta sujeira, tanta poluição, meu Deus do céu. Hoje, o Tietê é um rio praticamente morto. Tem nada a vivo aí, só se for bactéria, vírus e coisas, e fungos, e coisas desse tipo. Que não fazem bem pra saúde. Hoje, só tem um jeito de arrumar esse rio. É voltando às suas bases, voltando à sua nascente. E quem sabe, a sua vida, meu amado, minha amada, é como este rio, como o Rio Tietê. Já passou por tantas experiências, você já foi tão agredido, tão machucado, tão ferido, foi traído, puxa vida. Hoje, emoções negativas se acumularam na sua alma. E você sente dor emocional. A tristeza invadiu o seu coração. A sua vida, hoje está tumultuada com algumas neuroses, com alguns medos, com tanta coisa da qual você gostaria de se livrar. Sabe que nós temos algumas reações que não gostaríamos de ter. Mas, de repente, aquilo vem. Aquilo acontece, aquilo explode em ações, em palavras, em gestos, em violência, na alma, em traição. Ah, meu Deus do céu! Se a gente pudesse segurar isso tudo. Mas, eu tenho uma palavra de consolo para você. Se há alguma alegria na miséria alheia, eu quero dizer que o apóstolo Paulo também se sentia assim. E ele disse, olha, o mal que eu não quero, esse eu faço. E o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Mas, quer saber de uma coisa? Jesus Cristo veio para lhe dar vida. E vida em abundância, meu amado. Você tem que fazer o seguinte, dar uma meia volta, fazer um retorno. E essa é a melhor solução. E voltar para a fonte de vida, que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E voltar a sentir alegria e paz na sua alma, no seu coração, na sua vida. A esperança do Senhor nascer dentro do seu coração. Foi para isso que nós viemos aqui, em uma das margens do Rio Tietê. Para lhe falar de vida, e não de morte. Para lhe falar de purificação, e não de sujeira. Porque purificação é o que Jesus quer lhe dar agora. E que Deus o abençoe abundantemente, meu amado. E que Deus o abençoe abundantemente, meu amado. E que Deus o abençoe abundantemente, meu amado. E que Deus o abençoe今年, o abençoe eternity, o coração. E que Deus o abençoe e amado. E que Deus o abençoerate que, meu amado. E aí